Porque ela tem as informações pra gente. E aí, Vanessa? Oi, Karine, novamente. Pois é, eu acho que não precisa ser nenhum mago pra descobrir quais são as empresas que lideram esse ranking, né? Eu já vou aqui arriscar. Telefonia, tô aqui com o Elton Renê, que é secretário do Procon, de uma pessoa. Vamos lá, seu acerto, Renê. Telefonia, energia, luz, banco, cartão de creche, vai por aí, não é isso? É, você parece até que trabalha no Procon. Exatamente, são essas informações que nós temos. Infelizmente, são informações recorrentes, mas ela retrata uma triste realidade da má prestação de serviço aqui no estado da Paraíba, em especial em João Pessoa. E geralmente, essas reclamações, elas estão vinculadas a quê? São cobranças indevidas? O que exatamente está no topo da lista? Tudo é cobrança, pode ser configurado com cobrança indevida, com aquisição de serviço não solicitado. E se você juntar tudo isso, você vai se resumir na má prestação de serviço. Então, é a má prestação de serviço que, de repente, é o norte, ou não deveria ser o norte, mas seria a principal consequência dessas reclamações. E geralmente, esses clientes já chegam bastante estressados no Procon, porque já provavelmente tentaram várias vezes entrar em contato com essas empresas para tentar solucionar e não conseguem. Vanessa, para você ter uma ideia, se a gente no começo, agora, no dia 15, a gente já tem um dobro das reclamações do que seria do ano passado, nesse mesmo período, Então, isso subentende-se que a má prestação de serviço aumentou. E se ela aumentou, evidentemente, os consumidores, eles, da parte consumirista, eles não tiveram resolutividade, não tiveram rapidez nas suas respostas, e eles procuram os órgãos de defesa do consumidor. Claro, quando ele chega no Procon, ele já chega um pouco mais fragilizado. Até porque a gente sempre orienta os consumidores que sempre procurem resolver seus problemas juntamente com seus fornecedores, mas isso parece que não está sendo resolvido. Então, eles vão ao órgão, tentam fazer suas reclamações e a gente faz os encaminhamentos. É uma triste realidade, não deveria ser assim. E, geralmente, como é que é a atuação do Procon junto com esses clientes para tentar ajudar? A gente tem dois procedimentos, né? Tem um procedimento mais rápido, nós temos algumas hotlines com essas empresas, não só de telefonia, mas de serviços essenciais como água e energia, e de bancos também financeiras, e nós tentamos resolver esse problema, no máximo, em três dias. É um prazo que a gente dá para a empresa resolver, para a gente não abrir um procedimento administrativo. Quando não é resolvido, aí nós abrimos o procedimento administrativo. Aí, sim, perdura um pouco mais de tempo, em torno de 30 dias. Mas é importante que sempre o consumidor procure os seus direitos, né? Ele procure junto com o seu fornecedor, sempre solicitar o protocolo de atendimento, que ele não é apenas um registro, mas ele é uma agravação também daquela reclamação do consumidor, e procurar os seus direitos. Tanto no Procon quando não resolver com a própria empresa, ou até mesmo em vias judiciais. E aí, essas empresas, elas costumam ser penalizadas, porque a gente escuta muito com relação às reclamações, que são recorrentes. Mas essas empresas, elas são penalizadas? São, são penalizadas. Agora, existe todo um procedimento em cima da finalização dessas penalidades, né? Elas também recorrem na justiça. Então, é uma guerra de titãs, né? Enquanto isso, o consumidor, ele realmente fica numa situação desvantajosa. Mas temos uma evolução em cima dessa prestação de serviço, em geral, em geral. Mas, pontualmente, nós estamos analisando que no início do ano, agora de 2019, infelizmente, as empresas estão deixando a desejar. Bom, quem tem alguma reclamação a fazer, ou suspeita de que seu direito está sendo violado, como é que deve entrar em contato com o Procon? Pronto. Se não resolver junto com o seu fornecedor, evidentemente, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela abre um canal de comunicação junto com a sociedade consumirista. Uma é a própria reclamação diretamente do Procon de João Pessoa, para quem mora em João Pessoa, enfim. A outra é os nossos 0800, que é gratuito, inclusive, para o celular, que é o 0800-083-2015. E a outra, que é um pouco mais moderna e tem a ver com as redes sociais, é moderno nesse sentido, é através do nosso Instagram oficial. A Prefeitura, ela abre também esse canal, que é o arroba ProconJP. O consumidor, ele pode utilizar esses canais, principalmente o Instagram oficial, que é o arroba ProconJP, e fazer sua denúncia também através de direct, que nós também vamos preservar o anonimato do consumidor, se ele assim desejar. E para, de fato, acontecer essa denúncia, é necessário que o consumidor, ele apresente os documentos necessários e esteja munido também, munido de documentos que comprovem aquela irregularidade, números de protocolo, tentativas de ligações. Tudo quanto for que ele colacionar, de documentos, de números de protocolo, como você falou, ou de qualquer informação, através de e-mail, enfim, tudo que ele puder colacionar de informações na busca do direito dele, é extremamente válido. Muito obrigado, Elton, pelas informações. E, Karine, para você ter uma noção, de janeiro até o dia 15 de janeiro, foram mais de 1.036 reclamações que foram registradas no Procon, um número que supera esse mesmo período do ano passado. Volto com você. E aí, é claro, o consumidor tem que reclamar mesmo, para que as empresas possam ir se melhorando com o tempo. Agora eu estou aqui com o meu amigo Diego.